Linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista meu futuro em teu corpo E me ama como eu amo você Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me vende outra vez Vem conquistar meu mundo E pedir o que é seu Mil beijos de amor E muitos lençóis Só eu e você Um alvo brinda Conte a mim teu segredo Nos meus sonhos Siga quem é você Livre e nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me vende outra vez Vem conquistar meu mundo E pedir o que é seu Mil beijos de amor E muitos lençóis Só eu e você Vem conquistar meu mundo E quem vai Ja, já tem medo E vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Faz parte de mim Invente outra vez E vem conquistar o meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor E muitos lençóis Sou eu e você Uou, uou, linda Umas dessas aí Alô, Gasson, trai mais cachaça Porque tá faltando aqui, viu? Troca urgente